Queria agradecer, mano, essas mensagens que vocês me mandam todos os dias. Eu vejo tudo, vocês acham que não, mas eu vejo, tá ligado? E eu me sinto feliz, mano, quando eu vejo mensagens assim, porque eu sou muito sonhador. E vocês sabem disso, porra, eu estudo pra caralho, mano, me dedico pra caralho, eu, por exemplo, amo música. E eu não sou um cara que fica se deslumbrando com, ah, eu já cheguei até aqui e tal. Eu sou só um moleque sonhador, mano, como qualquer outra pessoa que tá aqui e que tem sonhos na vida. E eu tento demonstrar isso todo dia, mano, que eu me dedico, que eu estudo, tipo, do zero e que tem meta como meta chegar lá, tá ligado? E eu quero passar isso pra vocês, mano, de que se você luta, você consegue, tá ligado? Não vou fazer playlist não, véi, mas quando eu for descobrindo música nova eu vou mostrando pra vocês. Eu já mostrei uma hoje de manhã, é que eu não lembro se eu coloquei o nome, mas aí eu vou colocando pra vocês aqui. Tava gravando pro outro aplicativo, vou tomar um banho agora, vou estudar a voz, depois eu vejo se eu gravo alguma coisa cantando pra vocês, tá? Se vocês quiserem pedir alguma coisa também é nóis. E vai rebolar trava E faz de um jeito que nenhuma Oh, filha, te amo tanto Banho tomado, cá estamos nós Se estou, né? Estudando Eu tô um pouco acima do comum No sentido de hiperatividade, hoje eu tô demais Eu tô tentando respirar, assim, porque eu juro, eu fui tomar banho e eu não parava dando banho, véi Não pense besteira, tá? O que é que você tá vendo assim? Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer O que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim E eu sei Seus pensamentos Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu vou pedir comida Que eu tô precisando de morrer de fome E eu acho que eu vou tomar uma cerveja, gente Cheguei nesse ponto Tô muito útil Ah, não tem nada pra fazer Abra a cerveja Tchau 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 Tchau